E já voltamos com o Temperando Papo, agora é a hora de provar a receita, ele já está aqui. Vamos provar o prato? Vamos ver como é que está? Porque aí a gente vai provando, vai batendo papo. Lima, quero saber se está provado, hein? Eu vi o tanto de queijo que tinha aí. Hum! O meu está mais que aprovado, Renan. Está bom. Aprovadíssimo? Não, não dá, né, Renan? Mastiga, amigo, que é o último pedaço em paz. Não é, Lima? Está gostoso, Lima? Aprovado? Está bom, muito bom. Que delícia, viu, Lima? Está bom? É o Lima, né, gente? A gente suspeita para falar, enfim. Mas não por isso. É que o Lima sempre é raso aqui, né? Capricha sempre, né? Você viu um prato que eu comi no Lima e não dá certo. Agora também na Record. Eu vi a sua entrevista. Olha, está chique, né? Renan Rafael, redes sociais. Sou eu, Renan Rafael, em todas as redes sociais. Podem me seguir. Enfim, gente, estou aqui toda semana com vocês também. Isso. Chefe Lima? Olha, nós estamos na rua Caiovar, número 64, em Perdizes. Telefone para contato 2589-4900. E o site é www.montecatiletratoria.com.br. Arrasou na receita, viu, Lima? Delícia. Agora eu posso comer. Pode. Então, para de falar, parece que você é triqueiro. A gente vai para um rápido que eu vá, vamos sair daí não, viu? Volto já. Para você que está aí em casa, Eliana Bovolon, nossa nutricionista, trouxe um mousse fit especial aqui. Proteico, viu? Esses, para quem malha, fantástico. Só para quem malha ali? Pode trocar uma refeiçãozinha, né? Porque ele tem proteína, tem carboidrato, enfim. Mas é mais para quem malha mesmo. Por isso é fit, né? Perfeito, gente. Agora, a Eliana Bovolon aqui, ó. Ela é exemplo, vai. A gente já olha e fala, eu quero ser assim quando eu crescer. Vem cá, vovó. Vovó, é uma vovó mesmo. Já é vovó, né? Já, já. Seis anos já. Ai, um beijo para o meu netinho, querido. Te amo. Lindo, eu conheci desse tamanzinho, já está um mousse. Seis. Vai fazer seis aninhos já. Lindo. Aqui é a família temperando o papo, gente. Delícia. E você que está em casa, é hora sim de você anotar essa receita. Está impressionada? Está impressionada? Amiga, calma. É receita, não é no foco na vovó. Não, está ali, né? Nossa. A vovó já. A gente não vai falar a idade, né, Eliana? Não, não precisa. Depois que a gente passa 200, né? Não precisa falar. Mas eu não tenho vergonha da minha idade, não. Porque eu tenho saúde, estou bem. Aguento fazer coisas que, às vezes, moças de 20 não fazem. Eu faço. Então, eu estou bombando ainda, né, Márcia? E a Leza, é o exemplo, viu, gente? Eu assino embaixo aqui, ó. Musa, minha musa. Vamos começar com a receita, então? Papel e caneta na mão, ou dá o rec aí para você começar a gravar, tá? Toda a receita que o povo está mais moderno agora, né? Ele já grava na televisão mesmo e já faz. Né? Bem rapidinho. Vamos lá, Elie? Ingrediente. Então, aqui nós trouxemos já a clara batida. O que você precisa? 200 gramas de clara batida em neve, 200 de chocolate. Aí você vai ver o que é melhor para a sua saúde e para o seu treino. Então, sempre 100% cacau é o melhor. Se não achar, 50% mais cacau. Aí, depois, nós vamos colocar o shake. O shake pode ser de chocolate, né? Ou pode ser até de morango, que combina muito com chocolate. Ou até mesmo de baunilha. Mas a gente prefere que aí, ou morango ou chocolate. E aí, só misturar. Porque esse daqui, chocolate, 200 gramas também, já está derretido. E um scoop daquele whey. Mistura tudo e já está prontinho. Bem fácil, né? Bem facinho, só uma curiosidade, gente. Para você que está assistindo ao Temperando Papo, você sabe que eu sou intolerante à lactose. Então, não vou comer essa receita, aqui vai chocolate. É, porque esse daqui não é mais de 60%. Então, sempre tem um pouquinho de chocolate, de lactose. Então, sempre o melhor, para quem tem intolerância, que nem eu também, né? Que a gente não come, tem que ser... Eu gosto dos 80% mais cacau, né? Porque esse é sinal que não tem mesmo, né? Perfeito. Então, o que a Li vai fazer para mim? Vai fazer aqui o nosso whey, o nosso shake com whey e a clara de ovo. Experimentar, né? Isso, porque eu quero experimentar. E para você que está aí, nossa, a clara de ovo com whey. Ah, minha filha, fica uma delícia. Eu já comi clara de ovo com gelatina, com vontade de comer doce. Com whey é melhor ainda, né? Ainda, porque esse daí tem todos os nutrientes, tem vitaminas, tem fibras. Então, esse vai te dar um suporte maior para você aguentar o tranco das gravações, para você, no seu exercício, né? Então, muito interessante isso. No dia a dia. Todo dia eu coloco aí uma dose de whey. Pelo menos uma dose. Às vezes eu coloco até um pouquinho mais, porque por causa da correria. É legal isso, Eli? É, geralmente, quem é atleta, a gente fala, tem que dosar direitinho a proteína, porque um atleta precisa sempre mais do que uma pessoa que faz uma academia comum, né? Geralmente, de 30, dependendo do atleta, até sobe mais essa porcentagem. Pode ir até 50% de proteína, né? Dependendo do exercício, dependendo do grau do atleta que ele é. Então, uma pessoa que malha muito, ela exige muito mais de nutrientes do que uma pessoa que faz uma academia simples, comum. Aí, 15 gramas antes, 15 gramas depois, ou então 30, no geral, tá ótimo. Mas daí, só quando faz exercício. Se não fizer exercício, não pode usar. Perfeito. Então, para quem está em casa, que faz atividade física, então ela já deu aí para vocês a dosagem. Agora, vamos lá. Mão na massa e receita. Então, eu vou fazer assim. Primeiro, para você experimentar, vou misturar aqui, só com o whey. Então, a gente vai pegar um pouquinho dessa clara, né? Que ela fica assim, ela no tempo, ela vai derretendo, tá? A clara é assim mesmo. Então, eu vou pôr só um pouquinho para você aqui, para você provar, tá? Tem que provar, né, gente? Não vou ficar passando vontade. Eu não vou pôr ele inteiro, vou pôr só um pouquinho, tá? Porque senão fica muita quantidade para você, tá? Agora, a gente vai mexer tudo isso daqui. Mousse básico, delícia de whey. De proteína. Agora, você está vendo como ele diminui? Porque colocou e não colocou mais nada. Então, a gente pode colocar mais clara, né? Só que a clara, você está vendo que ela vai derretendo. Com o calor, ela vai ficando líquida. Isso daqui é a albumina pura, né? O legal é que quem sabe faz ao vivo, viu? E a albumina é a clara, né? Que às vezes a gente até compra. Muitas pessoas falam, o que é a albumina? Que a gente compra nas lojas de suplemento. Nada mais é. A clara do ovo, né? Muita gente tem alergia também, tem que tomar cuidado, tá? Então, a gema é fantástica também. Só que tem muita gente que tira a gema, que é um desperdício. Porque ela tem ziachantina e a luteína, que faz muito bem para a visão. Então, é bom, tá? Eu não vou fazer muito, né? Para você provar só. Porque... Gente, eu era uma dessas pessoas que tirava justamente a gema do ovo. Mas aí, depois que eu descobri os benefícios que a gema do ovo traz para a gente, são inúmeros e realmente é muito importante a gente consumi-la. Isso. Olha, o limite está rindo aqui, que ele está nos bastidores, que ele falou sobre a gema de ovo também. É unânime, né? Todos gostam do ovo. Faz muito bem para a saúde. O ovo inteiro. Não tem que tirar partes do ovo, né? Lógico que a gente tem que procurar um ovo mais natural possível, né? Porque, geralmente, as galinhas de hoje não são como as galinhas de antigamente. Não que mudaram a galinha, mas mudaram como é feito o processo do abate da morte da galinha, a criação da galinha. Então, ela não cisca mais. A galinha de granja no carro. Então, ela é muito estresse, muita toxina que a gente ingere, né? E por isso a gente tem muito hormônio. Então, a gente acaba ficando mal, né? Então, aqui, nesse daqui, a gente pode colocar o whey de chocolate ou, se quiser, pode colocar até esse whey de morango, para dar até um sabor. Desculpa, ele é para eu te ajudar? Põe um menos, porque o chocolate tem que ser derretido, tá? Pode pôr. Pronto. Desculpa, eu vou de whey para vocês. Eu vou provar esse. Ah, o Márcio Antonângelo. O Márcio Antonângelo, viu? Ele está de dieta aqui. Vou te contar. É, ele está ótimo. Depois, ele já vai caminhar, e aí, tudo de bom, né? Já vale a pena, né? Já vai valer a pena. Estar fazendo uma dieta é muito engraçado, Márcio Antonângelo, porque, para quem está no grupo do WhatsApp, ele fala, meu Deus, estou desesperado, porque eu comi só uma salada e eu preciso comer mais à noite. Calma, Márcio. Está valendo a pena? Não, Márcio, por favor, vem aqui enquanto a gente vai servindo, para a gente provar. Daqui a pouco eu vou dar o feedback do meu, porque eu nunca comi clara de ovo com whey. Márcio, está difícil fazer dieta, amigo? Tá. Eu te mando à noite, né? Que eu quero comer carne, coxinha, mas... Hambúrguer. Hambúrguer. Pode comer coxinha. Faz de batata doce e assada. Uma delícia. Um dia eu vou fazer, né, Ari? Vai. Eu vou fazer e ele vai comer. Perfeito. Ele é do meu volume, faz cada receita. Meu amigo, você comeu o pão de mel dela. Lembra? Delicioso. Sem glúten, sem lactose, não é? Está aprovado? Não. Tudo que ela fez aqui também foi gostoso, né? Aquele sagu. Lembra de chia? Maravilhoso. Até hoje, quando eu uso chia agora, eu lembro do sagu dela. Sagu de chia com frutas vermelhas. A Carlinha está falando nos bastidores que ela fez também. E uma delícia, né? Todo mundo. Vocês sabem que me ligaram? Assistiram na TV e queriam saber o que eu coloquei, porque não pegou a receita certa, não deu tempo e que chá que era. Então foi muito legal, muito legal mesmo. Beijo para vocês, meus amores. Pode ligar mesmo e participar. Agora vamos lá, Márcio. Vamos ver. Espero que prove aí. Hoje nós estamos ao ar livre. Vamos, né, Lia? Vamos ver. Mais que aprovado a minha. Delicioso. Parece que está fazendo dieta. Não. Delicioso. Esse bem, o que você está? O que eu coloquei aí, ele ajuda no emagrecimento também. Então, é mais. E tem vários sabores também. O que você fez, boneco? Eu gostei. Ah! Adoro. Pode tudo, né? De uma vez tem que ser porcionado. Gente, já acabou. Mais que aprovado a Eliana Bovolon, para você que quiser entrar em contato com ela. Eli, faz um favor. Eu vou dar beijo. Beijo, meus amores, que eu vou segurar essa receita aqui, porque está boa demais. Ela vai dando os contatos. Tudo com você, Márcio. Vamos fazer nossa parte, né? Vamos. Você veio aqui para quê? Experimentar. Para atuar. Então vamos atuar, né? Vamos atuar. Eli. Ah, agora meu microfone. Então, o meu WhatsApp, para qualquer contato, 0 operadora 11 991 747433. E a gente tem um e-mail também, vocês que têm interesse em cursos. Nós damos muitos cursos fit, muitos cursos de alimentação, muitos cursos de vários tipos. Então, é só entrar no e-mail e colocar. Deixa eu ver se eu não esqueci. É, Eliana Bovolon. Não, cursos elianabovolon, arroba gmail.com. Tem talento no microfone, viu, gente? Tem talento. Beijo, beijo, meus amores.